Cada hora parece um dia, num momento de busca como esse, a mãe, as duas filhas, desaparecidas. Nesse momento, eu estou aqui em uma estrada de terra, uma estrada vicinal, que liga a região de Anápolis a Goianápolis. Vem aqui pela comunidade, pelo distrito de São Vicente, que inclusive é o local onde, por último, essa senhora, dona Tasmânia, e as duas netas, uma de 11 e uma de 6 anos, foram vistas comprando algo ali numa mercearia. Pessoas, tem muita gente aqui próximo de mim, tem muita gente aqui na região fazendo, ajudando nessa procura. Tem a polícia militar, que estava inclusive com o pessoal do BOP, aqui do Batalhão de Operações Especiais, que estavam conversando com a mãe das meninas, que está bem ali atrás, daqui a pouco eu vou chamar ela para vir aqui. E tem também o pessoal da polícia civil, da DPCA, daqui do primeiro distrito. E do Corpo de Bombeiros, buscas com cães farejadores, buscas com drones. Mais uma noite eu vou voltar para casa, se ninguém me der nenhuma notícia, sem elas, de novo. Quando é que chegou para você a informação de que o pessoal teria ouvido um barulho aqui nessa região? Foi o meu irmão, que estava aqui sentado às margens da estrada aqui. E aí a minha cunhada, juntamente com a minha tia e uma prima, sentaram aqui na beira da estrada e ouviram, ajuda, ajuda. Aí eles saíram correndo e gritando e entraram para dentro do mato para procurar. Elas moram lá em Anápolis. E aí, em Goianápolis, elas nem parente têm. Mas a sua mãe, de uma outra vez que ela saiu, sem rumo também, ela foi encontrada justamente aqui nessa região dessa estrada, né? Isso, ela foi encontrada aqui, na beira da estrada ali de um córrego que tem ali para baixo. Ela veio, caminhou, ficou ali dentro da mata e o dia que ela resolveu aparecer, ela sentou nas margens da estrada e uma mulher passou e a viu. O dia que ela resolveu aparecer, você estava me dizendo ali antes da gente começar a fazer aqui ao vivo, porque justamente parece que seu irmão procurando aqui, ela falou que viu ele passando na época. Isso, ela ouviu pessoas passando, ouviu procurando ela e ela se escondeu dentro do mato. E aí, quando ela quis voltar para casa, ela sentou nas margens da BR para pedir ajuda para alguém para voltar. Essa rodovia vicinal aqui. Isso, essa mesma via aqui que nós estamos.